Subo para convidar, e eu queria sua atenção, presidente, convocar todos os produtores rurais, micro, pequenos, médios e grandes produtores rurais, para o grande encontro que vai acontecer nesta casa, no auditório, no dia 25 de abril, às 14 horas, e convidar todos os deputados para participarem desse encontro, que vai ser no auditório. Espero que seja realmente lotado de produtores que vão trazer as suas angústias, vão trazer as suas preocupações e, com certeza, trazer essa problemática das invasões de terra que vêm acontecendo de maneira desordenada em nosso Estado. E aqui me associar ao nosso líder, deputado Alain Sanches, que pediu, e aqui eu reforço o pedido dele, da instalação dessa CPI das invasões de terra, muito bem fundamentada, senhor presidente. Nós não queremos aqui, e vejo uma preocupação por parte de membros do governo, de querer estancar, paralisar essa CPI, que ela não aconteça. Nós não estamos aqui para investigar com o governo, nós queremos investigar esse movimento, muitas vezes criminoso, com outras motivações que não a reforma agrária, e o resultado, eu reforço mais uma vez ao deputado da base do governo que antecedeu, que em 16 anos de governo federal do PT, pouco foi feito pela reforma agrária, e as invasões continuam, e elas demonstram que não são as invasões que vão provocar a reforma agrária, mas uma verdadeira vontade política, que é o que nós não vemos neste governo, na verdade, é um movimento usado com outras finalidades, e isso será demonstrado pela CPI quando for instalada, e eu convoco aos deputados que ainda não assinaram essa CPI, que assinem, e peço ao senhor presidente que a Cátia exige a instalação o quanto antes, para que nós possamos devolver a paz ao campo. Obrigado, senhor presidente.